No Serra Dourada, jogando melhor desde o início, o Atlético abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com Marcão, 1 a 0 Atlético. Juninho, aos 38, ampliou para o Dragão, 2 a 0. No início do segundo tempo, Reinaldo Silva fez o gol do craque, depois da cobrança de escanteio. Atlético 2, craque 1. O Atlético ainda teve mais um gol na partida, mas foi anular, mas havia situação de impedimento. Resultado final, o Atlético 2, craque 1.